Coisas que acontecem Reconheci minhas falhas Só dei valor quando perdi Viciada em sua presença Faço o impossível pra me redimir Se arruma agora Vê se não demora Loucura a gente novamente aqui Sem defensiva na ofensiva Apague esse cigarro e deixe o nosso fogo fluir Se arruma agora Vê se não demora Loucura a gente novamente aqui Sem defensiva na ofensiva Apague esse cigarro e deixe o nosso fogo fluir Coisas que acontecem de repente Me fazem refletir Passo dado em falsas vezes Destroem uma relação Reconheci minhas falhas Só dei valor quando perdi Viciada em sua presença Faço o impossível pra me redimir Se arruma agora Vê se não demora Loucura a gente novamente aqui Sem defensiva na ofensiva Apague esse cigarro e deixe o nosso fogo fluir Se arruma agora Vê se não demora Loucura a gente novamente aqui Sem defensiva na ofensiva Apague esse cigarro e deixe o nosso fogo fluir Nosso fogo fluir